Não, não. Calma, não. Ah, peraí. Já pulei. Vai aqui mesmo? Não, aqui. Vai, coloca o meu nome aí, ó. Coloca Takashi. Agora não dá. É em português? Não, não, em japonês. Eu já sei, Takashi. Eu tô vendo ele inteiro, já tô. Takashi de japonês e quê? Só Takashi? Ai, Deus, eu vou a sério aqui, furo, furo. Nossa, tá ligado. Nossa. Tão cheirão aqui embaixo. Mano aqui, ó, tá segurando. Cuidado, amigo, deixa eu ver, vem. Não, não, pô. Eu não, matei um. Eu tenho sniper, então vai ser um pouco que eu faço. É, eu tô fugindo. Matei. Muito miado, muito miado. Socorro, socorro. Ah, finalizou. Morreu, não morreu? Só foi finalizar pra eu ganhar um ponto, né? Matei, matei, matei. Matei, matei, matei. Tá embaixo, eu acho. Tá aqui. Nice. Mano, me dá material. Mano, me dá material. Não, eu tô gerando, eu tô três caras, tá? Eu tô com material. Não! Dá material. Me resta? Não quero. Dá minuto. Dá minuto. Não quero. Dá minuto. Beleza, esquece o meu nome. Tch, 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 tch. É sério, é sério. É, tá cachoqueta, tá cachoqueta. C-H-I? Não. Eu vou ser letra, que você colocou o meu nome errado lá no lobo. T-A-K-A-S-H-I. Tch, 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 tch. Tch, tch, tch. Manda seu nome no lobo, tch, tch. Você começou mesmo uma live? Começou. Tch, tch. Tá. Tch, tch. Tch, tch, tch. Aí eu cai, mano. Não tem que dividir loot. Ó, tem daqui, pode chegar. Tá aqui, ó. Tch, tch. Só pra falar. Tá me ouvindo. Dez, eu tinha. Na época que ela era controle, eu falei pra minha mãe comprar o seu controle. Sabe quanto que tá? Ou o controle que tem um negócio só atrás? Vinte mil. A suíte, então, eu nem aí. Sai, cabeçudo, seu gorro. Tem uma chave por aqui, mano. Bora abrir o cofre. Obrigado. Não, eu sou bem desnego. Eu só levo duas armas e não levo tudo isso. Bora abrir o cofre. Qual cofre? Não, eu preciso de munição, quer dizer, a gente já soltou. Não, mas bora. Não, bora aqui, ó. Cofre. Eu tenho um doce. Ah, vocês são muito largos. Então, eu vou abrir sozinha, eu já abri. Tá vendo? Tá vendo? Tá nem aí pro time. Não quer dividir luta pra matar de novo, igual a partida passada. Beleza, se mata, se mata, se mata, então. Meu Deus, o cara aqui falou. Não, 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 não. Não, bora, bora. Quem se mata é gay. Vem meu espelho aqui, ó. Vem aí, agora eu vou. Vem aqui, ó. Ai, ai, porque tem que ter um amigo bem kid, sabe? Meu Deus, eu tenho que me chamar, oi. O quê? O Lulu virou homem? Não, eu vou me matar, vou me matar. Não, 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 eu te dou essa. Tarde demais. Tá, cara, fica vendo, eu vou me matar. Não, 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 eu te dou a skin do Nyx. É o quê? Dá a skin do Nyx. Eu não morri, eu não morri. Tá. Eu não morri. Bora, bora, vai, 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 vai. Tá, 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 vem, vem, vem. Bane, bane, bane. Vai dar? Vai dar? Ah, mano, eu morri. Já morri. Você vai me deixar de ir fora. Aquele solo dela é muito grande. Mãe, cadê? 20, 10, 8. Meu Deus, não me chama de novo. Meu Deus. Cadê o cara? Mas como que a gente vai dar pra cima? Por que que eu tô com o sniper também? Tá. Ah, meu Deus, estaco. Dá um pouquinho. Chama, chama, chama pro Paty. Mas não fala que sou eu. Fala que eu sou o Lucas. Quem? Fala que eu sou o primo do Toshiro. Fala que eu sou o primo dele. Vou ficar à vontade. Arissa. Não me deu um... Gakotama. Tô aqui. Toshiro, tá te chamando. Ué, é perguntando. Toshiro, tá te chamando. Ouvir quem está. Consegue procurar um... Uma coisa? Tô falando. Eu vou pegar a baju. Por favor, ouvir quem está. Não tenho. E você pode fazer um favor também, por favor? Não, mãe. Eu tô falando alguma coisa? Tá, mano. Procura... Procura a faça. Tá falando? Todo mundo é cego, mano. Meu Deus. Não, é surdo. Não tô escutando nada. Que legal. Procura um que você mandou. Eu mandei no chat, por favor. Ah, já tem gente lá no loot. Que... Ah, mas ninguém tá vindo. Procura o Rafael Onda. Rafael Onda? O que você tem que fazer? Shikari. O que? Procura o Rafael Onda no... Não. Tá solo, bora. Aqui. Ah, ainda aqui. Rafael Onda, né? É. Tá bom. Depois não pescamos. Não, tem que ser agora. Tá ali. Ele tá solo. É que eu tô... O... É. Ah, eu acho que eu tô tentando. Eu tô botando a bosta. Rasguei. Ah, o que que... Ai, ai, ai. Botch aí, botch aí. 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 Você quer fazer um bosta? Ah, isso que que não. Ô, já volto. Vou pegar o meu celular. Botch. Botch aí, como é o celular? Botch aí, mano. Ai, ai. Vou pesquisar aqui. É que eu queria comprar mais coisas. É tudo maiúsculo ou minúsculo? Não, eu quero que você compra. Vai colocar água na brana, tá bom? Não, mas você vai comprar. Por que você não volta? Vai. 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 Eu quero que vocês falam. Deixa eu ficar. Mano, não dá pra escrever. Não dá pra escrever logo. 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 Deixa eu ficar. Escreve. Fala, fala, Luquinhas, escreveu no chat, Luquinhas, espera, ela escreveu o meu nome lá no chat, não, não, não é para você adicionar, é para você adicionar um tal de rapaúna, não tem, não está em ele, não tem nenhum perfil, não tem nenhum perfil, só que não tem nenhum, deixa eu ver se eu escrevi certo, não tem nenhum perfil, só que não, não tem nenhum perfil, não tem nenhum perfil, eu tenho um perfil, eu tenho um perfil, eu não achei, Eu achei você, tá? Eu achei o que eu tô aqui pra ver se eu não vou pegar o Londa. Ei, tá ali no chão. Achou? Ah, eu acho que é preciso, ó. Pega o que tá no chão. Meu Deus, não tem nenhuma razão. Não dá, não dá. Por quê? O que eu tinha que fazer? Ó, por que o Luquinhas ele não fala? Eu vou pegar com um vegan. Ah, tá! Ele gosta dela. Ele gosta dela. Ele gosta dela. O que é isso? O que é isso? Só esse não? Não tem um cumprido. Não tem cumprido. Tudo você deixou embora. Ah, é isso. Ah, é isso. Não tem um cumprido. Não tem um cumprido. O que é isso? Ele, tem um cumprido. Não tem um cumprido. Arissa, Arissa, Arissa. Oi! Você conhece o chamado de Yuji? Que Yuji? É, deixa eu ver no mensagem aqui Cadê? Cadê? É, cadê o Yudi, Yudi, cadê aqui? Não, não é Yudi, não, é Diogo Não, não sei o sobrenome dele, meu Deus Diogo Ah, tô no meu quarto, hein, pele Ah, tá, meia Ah, sei, sei, ah, copo tem Ah, tá Só um momento, onde tá? Ah, hoje, onde tá? Oi? Nada, nada, nada Que é você, né? Não, eu não sou, mano É só outra pessoa Pode ver até mamãe Ah, hum, né? Hum, Luquinhas, olha no chat aí Não, não, abre o chat inteiro Fala pra ele ver tudo Tá bom, velho Ah, ele voltou, ele voltou já Só não vou te xingar porque tu tá em live Não, pode xingar à vontade, mano É que a live não tem mais de mil inscritas Se tiver mil inscritas, aí não pode mais Não tem mais de mil inscritas Oi? Minha chata Ó, tem dois pessoas vendo De que, é o Yuji? Só eu, tá vendo? Acho que sim Caramba, tu é pobre, hein Olá, é o Yuji? Não, é o demônio Me rouba a sua alma Você fica atrás tranquilo Você fica atrás tranquilo Não, é o demônio Olha o Yuji, olha o Yuji Olha o chat, olha o chat inteiro Calma, eu tô vendo o Tomei e o Shanda ainda Tá procurando alguém Não, não, é o demônio Não, não, é o demônio Olha, tem um pessoal vendo Tem um pessoal vendo, tem um pessoal vendo Quem é que tá vendo o outro? Eeeeh Faço um pequeno desculpa Eeeeh Você falou que nada, você não tá aí Você falou que nada Você falou que nada Não, não, não Não, não O que é o que? E ela tinha um espelho bonito também Pra depois você ver Aí a gente vai lá e vê Oi, Yuji, você tá vendo minha live? Tô, olha o que eu mandei no chat Vai aparecer na sua live Apareceu Olha Tá, olha isso O Yuji Yuji Que? Procura no Instagram O Instagram dele tá julgado Entendi E no Facebook Que? Facebook Ah, eu sou muito fã do Facebook Não tem o Rafael e o Luiz Eu fico assistindo direto Mas ele já parou de lançar esse Facebook Oh, meu Deus Eu tô girando Abaixa o som aí Tá fazendo eco Não, não Vou fazer eco Mais eco aqui Ah, vai fazer eco Eu também vou então Triga, triga, triga Eu tô girando Abaixa o som aí Tá fazendo eco Não, não Vou fazer eco Mais eco aqui Ah, vai fazer eco Eu também vou então Meu Deus Minha live mais curta Que eu vou cancelar já Meu Deus, cara Meu Deus Dá o líder no caso O Yuji Verdade, sim, dá Não é Yuji É Yuji Se não é chefe Vou dar líder pro chefe Ah, é o chefe Chefe, chefe, tá tudo líder Caralho Nossa, eu ia dar esquema Se ele me desse líder Calma, calma Aí é Ó, ó Tu fala Tu diz Tá gravado na live Ah, eu acho que eu vou Eu vou tirar minha live Não, não, não Eu não vou encerrar a live Não vai Gente, falou pra gente Eu vou encerrar a live